Oi, voltei, vamos lá para a nossa aula de português, ó, e a penúltima, que é a última avalinha aí, que é de matemática. Então eu vou falar de palavrinhas com C, C e D, tá vendo essa letrinha aqui, ó, essa letrinha linda aqui, essa aqui é a palavra, é o C, ó, é a letrinha C com uma perninha aqui embaixo, que puxa para baixo, essa é o C cedilha. Então, o C cedilha, ele tem som de S, conhece o S? Vocês sabem qual é o S, né, a família do S, né, do S, S e 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 S, é assim ó esse é o cedilho então o cedilho ele vem antes do a o e do u do e do i e não 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 vem antes da do a o e o velho cedilho com o passar do tempo vocês vão acostumando porque é difícil mesmo mas com o passar do tempo e vocês vão escrever nas palavras e ler e lendo muito por isso que eu falo que ler é muito importante vocês vão se acostumar já já a gente vai ler as palavras é deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho aqui primeiro o dever de vocês que é o nosso coração com as palavras dentro e eu vou mostrar agora aqui para vocês o nosso coraçãozinho que eu vou pôr aqui ó no nosso cartaz né porque coração coração o coração tem ó o cedilho a maçã também ó na e moça também ó tem o cedilho aqui ó ó é até essa palavra mesmo que tá aqui ó m com o c cedilha a moça ó moça ó moça ó deixa eu ver essa daqui ó ó é e aí ó tô e por último aqui ó é paçoca e eu tenho uma surpresa sobre isso daqui, que eu vou mostrar pra vocês já, já. Paçoca. Quem gosta de paçoca? Vocês, né? Eu tenho certeza. Não tem nenhum que não goste. E eu vou mandar pra vocês uma paçoquinha, que é pra vocês, ó. Lembrem sempre do que paçoca se escreve com o quê? Com cedilha. Tá até escrito aqui, ó. Paçoquinha. Tá vendo como paçoca também se escreve com cedilha? Tá, ó. Deixa eu só mostrar, relembrar aqui rapidinho do... Vou botar aqui, ó. Pra separar, ó. Que ainda tem gente colocando o SS e o RR junto, ó. Um S fica e o outro vai, ó. Eles se separam como separam as cilabas. Ó, carro. RR, ó. Carro. Eles se separaram, ó. Estão separados. Vamos... Vamos esquecer não, gente. Porque se lá na prova escrever tudo junto, vai tá errado, hein? Então, ó. Vamos lá. Beijo. Até a próxima aula.